E aí galera beleza vídeozinho rápido aqui para mostrar tinta poliuretano metálica para quem não conhecia ainda até tentei procurar no youtube não encontrei nada assim que que mostre é uma tinta PU metálico diferente da poliéster né que necessita de um verniz no acabamento essa aqui a catalyzei 2 para 1 e de 10 a 20 por cento de solvente para PU né aqui eu vi uma lixidinha nela já dá para ter uma uma noção aqui eu vou pintar duas tampas de motor de moto que o cliente trouxe aqui pra mim essas tampas aqui já estão preparados aqui com o primer PU autosolids da Sherry Williams já está lixada prontinho controle lixamento certo agora vou aplicar essa tinta aí vamos ver o que acontece beleza vamos dar uma homogeneizada aqui na tinta é um detalhe que eu esqueci de falar é um acabamento brilhante é um PU metálico brilhante é dá pra ver que ela é bem densa né pesada assim bem provável que eu vou ter que diluir ela uns 20% mesmo que o fabricante recomenda ali de 10 a 20 vou ter que meter um 20 aí pra ficar mais finis aqui esse aqui é o catalisador dela que o fabricante recomenda estou usando esse copo becker aqui um copo de catálise né essa proporção aqui dois para um e dez por cento mas vou adicionar um pouquinho mais do tiner eu não tenho o tiner o cliente não me trouxe o tiner do fabricante então vamos utilizar eu vou utilizar o tiner pra PU mesmo da Sherry Williams né não é o recomendado fazer essa saladinha mas é o que tem pra hoje que eu coloquei o catalisador já nessa proporção aqui é primeiro risquinho aqui é tinta né para quem não sabe ainda o segundo vai o catalisador e o terceiro o diluente é eu acho até que eu não vou precisar botar 20% não porque agora que eu me lembrei que é dois para como é dois para um então é muito catalisador ela já deu uma afinada boa vou botar o diluente agora o papel então já coloquei o diluente aqui na proporção correta que 10% é da pra ver que ela ficou numa textura bem legalzinha né é a primeira vez que estou pintando com essa tinta aqui o pelo metálico até então nem sabia que existir então vamos fazer a catálise correta aí negócio catálise no olho aí não dá muito certo não galera tem que fazer um negócio certo aí porque tem muito isso tudo aí muita técnica em cima em cima disso aí então não vamos inventar moda e fazer o que o fabricante recomenda beleza vou estar utilizando aqui para as pinturas pistola de bico 1.4 a indicação é 40 50 libras vou estar utilizando 40 libras aqui e de duas a três passadas com intervalo de 5 a 10 minutos beleza então aqui eu já dei a primeira de mão é eu percebi que ela não cobre tanto quanto algumas outras tintas mas a cobertura bem boa aqui com os pontos ainda que deve melhorar eu acredito que eu vou dar três de mãos aqui eu dei uma essa primeira de mão é semi molhada né e o leque mais fechado não todo fechado mas mais fechadinho para poder pegar melhor os cantinhos né achei que ficou bem legal pessoalmente é melhor ainda do que no vídeo então essa aqui foi a segunda de mão é daqui a pouco vou mostrar para vocês um teste numa peça para poder ver o processo de pintura que agora nessa peça não conseguindo filmar com o celular e pintar ao mesmo tempo que eu não posso correr o risco de vacilar aqui né mas já vou mostrar para vocês aí o é processo de pintura numa peça de teste beleza aqui é segunda de mão cobriu bem poderia ter finalizado aqui já porém como esse esse metálico aqui são partículas bem graúdas né é que teve um pouco de excesso não sei se vai dar para ver no vídeo mas o alumínio a partícula de alumínio deu uma descida é quase não dá pra ver mas quando bate o sol em cima aparece um pouco mais então eu vou dar uma terceira de mão aqui para corrigir esse esse probleminha e cuidando agora para não não carregar demais né como é uma peça com muito cantinho então é bem complicado tem que ficar bem atento mas a princípio ou essas tintas que está me surpreendendo em brilho intenso eu não imaginava que um pô metálico poderia ficar com esse brilho aqui mas vamos lá para terceira de mão então vamos ver se a gente corrige isso aqui esse pontinho aí meio escorridinho também só que esse pedacinho mesmo que deu fui puxar o brilho aí mas acabou que pesou aí o alumínio ainda na tinta e depois eu já mostro para vocês o o aplicação da tinta numa outra peça beleza então aí a terceira de mão aplicada consegui corrigir aquele aquela mancha né que ele decida do da partícula de alumínio né que é o parte metálica da tinta no caso essa peça que foi dado três de mãos a outra tampa do motor eu dei só duas porque conseguiu cobrir bem e não teve problema da dessa de descida aí da do metálico né então como o fabricante recomenda de duas a três passadas é duas passadas e três se houver necessidade né essa que houve necessidade a outra não então é isso aí eu ficou bem legal eu mudar um pouco a posição aqui pra ver se muda um pouco o tom da tinta mas a tinta é show de bola em não dá pra acreditar que é um pu isso aqui metálico agora vou fazer o teste numa peça ali com a tinta agora eu vou poder filmar então porque aí o negócio não é tão sério vocês vão poder ver como é que eu apliquei nessas tampas aqui eu vou mostrar rapidinho aqui a outra tampa também como é que ficou ficou bem legal show de bola vamos lá para o teste então então essa é a peça né fiz uma marcação com lápis aqui a área que eu lixei só é uma peça de teste aqui que eu pratiquei um jateamento aqui na verdade eu tô dentro de uma cabine de jateamento imagina fazer uma pintura no meio dessa sujeira mas tá dando certo é passei só uma lixa 400 aqui uma solução desengraxante né para limpar e eu vou abrir um pouquinho agora o leque da pistola né já que a peça é maior vamos fazer um teste vamos ver se eu vou conseguir filmar e aplicar ao mesmo tempo talvez eu perca o foco ali na câmera mas vamos lá aí eu vou ter mão primeiro de mão semimolhado né eu vou abrir um pouquinho mais o vazão de tinta aqui pra sair um pouquinho mais vou aguardar 10 minutinhos aqui e vamos vir com a segunda de mão então vamos aqui pra segunda de mão eu vou abrir um pouquinho mais o leque aqui que estou acostumado a pintar peça pequena né então aqui ficou muito fechadinho ainda vou abrir um pouco mais a vazão de tinta é quanto mais abre o leque mais tem que abrir um pouquinho a vazão de tinta também porque vai sair mais tinta é se fecha o leque e deixar vazão muito aberto aqui concentra muito a tinta é no meio da saída ali aí pode dar escorrimento né eu vou ver como é que vai ficar acho que assim vai tá bom vamos lá deixa eu ver onde é que eu acho brilho aqui eu vou levar essa peça lá no sol para vocês verem então aqui fora que essa peça aqui foi aplicado duas de mãos vocês não reparam o modo que foi aplicada aí a tinta aí nessa peça aqui que estava tudo errado né pistola toda desregulada e tá cheio de mancha aqui nas partículas de alumínio mas a intenção disso aqui é só para mostrar o brilho do é o metálico mesmo que caiu um sisquinho mas o metálico e brilhante eu mudar um pouco a posição aqui e se gostaram do vídeo então deixa o like aí beleza se quiserem mais vídeo de pintura aí deixe nos comentários que eu vou ver o que eu posso fazer beleza valeu abraço e aí